Música Oi, então, a tua mãe ficou aberta do microfone Vai, 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 aí Então, ainda dá só uma demonstração Vamos, vamos assustar, mas dá Não faço, não faço passar, vergonha E aí, então, hein? Acabamos de entrevistar o novo DJ temporário do Sogosto, só vamos ver na próxima semana quem será o sortudo que vai ocupar esse cargo. Eu sou Esperuz e a Violeta Valanda nunca tente simplesmente me pôr como DJ desse programa. Tchau, 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 tchau. A próxima DJ para a parte do Pago de Dia. Olá, people! Tchau, tchau.